Hoje os seus projetos, você está, como a Rafura também, já está bem desenvolvida na questão do business plan, porque não é só o coração, tem um business plan, essa coisa tem que parar de pé, a empresa tem que funcionar, tem que ser rentável. E como é que você está agora, amadurecendo por esse lado de mercado mesmo? Sim, uma frase que eu ouvi, que eu guardo no meu coração sempre é, melhor do que você ter uma resposta de oração, é você ser a resposta de oração de alguém. E falando um pouco sobre o nosso sonho de ter uma padaria social, é porque eu vim de uma comunidade no Rio de Janeiro, então as mulheres que nós alcançamos eram as minhas vizinhas. Hoje eu estou servindo em missões no Rio Grande do Sul, que é muito desafiador, mas eu cresci numa comunidade. Então as mulheres que eu via com uma necessidade eram as que moravam do meu lado. E eu fui tomada por uma indignação santa, sem ira, mas querendo achar uma solução para aquela mulher que estava passando uma necessidade, que morava ao meu lado. E é assim que nasceu o nosso trabalho. E a gente pensa que não adianta a gente só ensinar a fazer pão, a gente precisa pregar o evangelho. E como nós fazemos isso? Nós entendemos que nós precisamos falar que Cristo é o pão da vida, assim como Jesus já disse em João 6,35. Então nós estamos planejando e montando a nossa padaria, nós cremos em Cristo Jesus, nós queremos ter uma padaria para a gente pregar o evangelho, para a gente ensinar a planificação para essas mulheres, porque hoje nós temos o nosso workshop. Dentro do workshop nós ensinamos o pão, ensinamos o empreendedorismo, falamos sobre saúde mental. Vou pedir, tem uma foto aqui, o Paulo está me contando aqui, no retorno, que tem fotos. Sim, sim. Coloca para a gente aí, isso, vai falando, vai comentando. Essa foto a gente tirou no Uruguai, foi no nosso workshop, cada aluna faz o seu próprio pão. Essa foi em Porquina Faço, a gente fez uma turma muito bacana lá, as mulheres estavam fazendo. Essa foto é interessante por quê, meus irmãos? Gente, sou crente, então eu falo meus irmãos mesmo, não consigo, mais forte que eu. O nosso objetivo é ensinar pão. E aí, quando a gente chega numa realidade local, isso foi em Burquina, lá não tinha forno. Então, para você fazer um pão sem forno é muito complexo. Mas nós entendemos que o mais importante é pregar Cristo. Então, nós damos sempre um jeito de mostrar para essas mulheres que é possível também elas aprenderem. Então, ali o que a gente fez? A gente pegou tijolo, fez uma fogueira e colocou os pães dentro de uma forma para assar daquele jeito. Porém, quando não tem tabuleiro para assar, a gente enrola num graveto de árvore o pão, coloca em estacas dentro da fogueira e a gente assa os pães. Então, ali a gente estava assando o pão para essas mulheres, para a glória de Deus. E o pão ficou uma bênção, elas acabaram comendo depois. Nós sonhamos em ter uma padaria, um negócio nosso, para que a gente possa pregar o evangelho para elas, capacitar essas mulheres, elas começarem a empreender. Porque hoje, cerca de 50% das nossas alunas já estão empreendendo. Elas abriram um mês, estão se desenvolvendo para a glória do Senhor. E o que o irmão falou sobre pregar é muito importante, né? Porque a gente não pode olhar o sol social e falar, não, eu vou só dar o pão. Não. O que a gente faz? Quando a gente ensina sobre, a gente tem uma apostila bem completa, quando a gente ensina sobre o pão, quando a gente fala da importância da água na massa, a gente fala que a água hidrata a massa, mas também Cristo é o rio de águas vivas, que vai saciar todas elas com toda a fome e sede que elas têm de ser cuidadas, de ser guardadas. Quando a gente fala do trigo dentro da massa, a gente usa o texto do joio do trigo. E foi interessante que em Moçambique, quando nós estávamos lá, eu falei para as irmãs, eu falei, vocês querem ser joio ou vocês querem ser trigo? E elas falavam, quero ser trigo. E ali elas começaram a desenvolver também o próprio pão. Então nós sonhamos em ter padarias em lugares fechados para o Evangelho, porque o nosso maior sonho é fazer Cristo conhecido e fazer com que essas três bilhões de pessoas que ainda não sabem quem é Cristo Jesus possam ser alcançadas pela glória e o poder dele. Então nós sonhamos com isso, em alimentar. E o pão é só uma desculpa para fazer Cristo conhecido, mas obviamente fazendo uma transformação social no meio das comunidades mais difíceis onde Deus levar a gente.